Fala pessoal, beleza? Vou começar aqui mais um vídeo mostrando pra vocês como trocar os bicos injetores do seu fogão. Bom, agora eu tô numa residência nova aqui, legais encanado, né? Então você tenta utilizar o fogo e ele acaba não acendendo, né? Algumas bocas acendem e acende com a chama bem fraquinha. Então, qual é a indicação? Você tem que converter o seu fogão para gás natural encanado. Aí você me pergunta, tá Edgar, mas não é só trocar o encanamento? Não, não é só o cano que vai atrás dele. Você tem que trocar os bicos da boca de cima e o bico do forno. Ele não liga por nada. Nenhum tá ligando. Você sente o cheiro do gás vazando, mas ele não liga. O fósforo. Aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Ele liga, mas liga bem fraquinho, tá? Então a gente vai trocar os bicos agora e ver como que vai ficar o resultado. Bom, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês o que eu vou estar utilizando. Vou usar essa chave, tá? Numeração 7. A chavinha de boca, normal. Comprei no Mercado Livre. Eles mandam o kit de acordo com o seu fogão. Se você tem duas bocas grandes, duas pequenas e assim por diante. Ele escreveu forno, que é um bico do forno. Vamos ver. Aqui, ó. É um bico do forno. Eu vou deixar aqui em cima. Aqui tá escrito boca grande. Dois. E esse aqui é boca pequena. Então eu vou estar abrindo aqui. Duas bocas pequenas. Bom, pessoal, a gente vai começar a desmontar. Antes de começar a fazer isso, gente. Vem aqui, ó. Fecha seu gás encanado. Beleza? Mais segurança em primeiro lugar. Bom, voltando aqui, pessoal. Peguei a minha chave. E agora a gente vai soltar. Bom, pessoal, eu tô fazendo tudo com uma mão. Peguei esse alicate de bico aqui. Aqui, ó. Tirando, pessoal. Vamos pegar o alicate de ponta. Agora eu vou encaixar direitinho e vou apertar com a chave. Encaixei aqui o bico. Encaixei a chave. Agora a gente vai travar ele. Ó. Não precisa fazer muita força, tá, pessoal? Porque pra soltar, vocês viram que eu não fiz força. Teve um pouquinho de aperto, já é o suficiente, ó. Agora a gente vai fechar e validar como que vai ser a diferença do bico original para o H. Aqui eu vou mostrar pra vocês. O bico tá lá certinho. Agora a gente vai pegar aqui. Vamos ligar o gás. Depois que fez o processo, ligamos o gás. Bom, pessoal, o bico trocado. Agora é a hora de testar, tá? Eu troquei somente desses dois da frente. Vamos ver. Ó, ligou. E troquei esse aqui também, ó. Perfeito. Aí vocês vão reparar que os dois do fundo lá eu não consigo acender, ó. Ó. Não acende. Então, trocando os bicos, fica ok. Agora pra ficar 100%, vamos olhar agora o forno. Bom, pessoal, pra mexer no forno, a gente vai ter que soltar essa tampa aqui, tá? Não reparem aquela mancha. Primeiro dia de uso, a gente acabou derrombando óleo quente. Então acabou queimando. Voltando aqui pro vídeo. Qual a forma de você conseguir ter acesso à tampa? A primeira coisa é que você vai ter que soltar a bandeja. Puxa um pouquinho pra você. Ó. Soltou. Né? Aí você faz a mesma coisa aqui, ó. Puxa pra fora. Aí vocês vão ver que essa parte já ficou solta. Feito isso, vocês já conseguem soltar essa bandeja. Ó. Soltando. Pra você conseguir soltar essa tampa aqui, ó. Ela é muito simples. Você tem que tirar essas laterais. Ou só tira só pra poder sair. Aqui, ó. Tampa sair, tá? Pra gente conseguir ter acesso ao bico do forno, ele fica mais ou menos ali, ó. Tá? Então a gente vai ter que soltar aqui na chave Philips, tá? Aí você vai conseguir mexer nessa peça. Bom pessoal, pro vídeo não ficar longo, ó. Eu soltei o parafuso daqui. Aí com muito cuidado, eu puxei um pouquinho a peça. Aí vocês estão vendo que ali tá o bico, tá? Deixa eu aproximar aqui a câmera. Ó. Esse aqui é o bico. Tá? Aqui tá bem fácil pra vocês soltarem, tá? É só soltar. Colocar o bico com uma vazão maior. E seu forno vai funcionar. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo bem simples, ó. Agora já tá até pra ver sujeira. Esse aqui eu já vou aproveitar e vou limpar. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, compartilha. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Lembrando que no meu canal eu faço review, unboxing, dicas e truques de itens em geral, tá? Valeu, tchau, tchau. E aí tá a prova que o funcionando.